O que desfaz a sanguíragem, aliviantando nossa força e voz Criamos pontes e passagens, pra juntar nosso passado e o que restou de nós Lutamos pontes e pesados, desafiamos nossos corações Como as cronautas de viagem, sem saber qual ser a única razão E aí, te valerá E aí, te valerá Rompendo marras e derrotas Cortando a dor que habitou em nós Lamento são de mãos cerrados Alimentando nossa força e voz Lutamos com a eternidade Desafiramos nossos corações Como as cronautas de viagem Sem saber qual ser a única razão E aí, te valerá 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 cercado de amigos de aqui no palco grandes amigos e ídolos Pedro Martins o meu vizinho de lá no trato que está produtando todo o meu disco acabou de lançar um disco incrível eu sou fã, estou ouvindo direto Frederico Leolardo no trabalho grande amigo também de alguma data e o Serginho Machado que é o o grande batera do meu amigo e sócio a gente tem uma salinha que a gente faz nossas produtos e é isso aí gente esse disco é um disco que saiu fora do Brasil e eu não tenho o impresso dele aqui mas em compensação ele está disponível aí nas redes enfim se quiser ouvir em todos os streams chama União e a União porque foi uma união de amigos e musicalidades e energias e ao mesmo tempo também porque eu acredito que a vida sem colaboração sem colaboração mútua não existe sou contra uma coisa meritocracia então é isso aí gente vamos se gostar vamos se gostar e aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau